Olá a todos! Neste vídeo, responderei a um comentário do inscrito do canal, o João Gama Neto 6889, sobre minhas considerações a respeito do FPGA Tangmega 138K. Se você acompanha a aba Comunidade do canal, notou que informamos o lançamento da placa assim que a Cipide anunciou em sua página oficial do Twitter. Dito isso, veja primeiro qual é o mercado que a Cipide pretende atingir com esta placa. A Cipide pretende substituir o Mr. FPGA, que, para quem não conhece, é um projeto de emulação de sistemas a nível de hardware por meio de um FPGA. O Mr. FPGA é baseado na placa da Terasic DE10nano, que possui o FPGA Intel Ciclone 5, com 110 mil unidades lógicas. A placa em si, no site oficial da Terasic, é oferecida para venda pelo preço de 225 dólares, ou 190 dólares se você comprovar ser um estudante. Já a Cipide anunciou sua placa num preço entre 60 e 80 dólares, mas não ficou claro se esse preço seria apenas da placa CORE ou se viria junto com uma DOC. Depois de um tempo, a Cipide respondeu um comentário dizendo que a placa CORE e a DOC juntas custariam cerca de 99 dólares, o que faz parecer de fato um bom negócio, mas tem algumas considerações a fazer. A Cipide não disse como será a questão da IDE para a placa, que até o momento tem oferecido através da IDE educativa o suporte para as placas que anunciou até o momento, mas nesta ocasião em particular eu estou com mau presságio. E mesmo para as placas que anunciou, como a TANG Nano 20K, a Cipide dizia que a placa era de código aberto, mas o que se tinha na verdade eram os modelos esquemáticos da placa e o suporte ao Litex. Além disso, ainda não está claro como essa placa vai substituir o Mr. FPGA, porque os cores do Mr. FPGA foram desenvolvidos para a compilação no Quartus, então não sabemos se os cores já virão com as bitstreams prontas, ou então com um trabalho prévio realizado pelos desenvolvedores da empresa de portar esses cores. Se você comprar no Brasil, lembre-se que a placa deverá ser disponibilizada no mercado a partir do dia 15 de agosto de 2023, ou seja, depois das novas regras de importação e fiscalização aduaneiras junto à Receita Federal. Se você assistiu os vídeos do canal onde eu falo do projeto Mistex, você já sabe que existem placas alternativas com o intuito de substituir o Mr. FPGA. Dentre as alternativas, no vídeo citei a placa Shilinx Arctic 7 de 100 mil unidades lógicas, com memória DDR3 embarcada, custando cerca de R$ 470 com o frete para o Brasil. E você pode adicionar uma dock compatível com a placa Core, que conta com conectores PMOD, VGA, microSD, conector Ethernet já ligado a um controlador de rede da Realtec, além de um microcontrolador RP2040 embarcado na dock. Tudo por cerca de R$ 160 com o frete para o Brasil, que foi a opção que eu resolvi escolher ao invés de comprar a Tangmega 138K. A placa Core já encontra-se comigo e estou aguardando a chegada da dock, que comprei separadamente. Em teste realizado no meu computador, fui capaz de compilar um core do Mistex para esta placa. Hoje existem poucos ports dos cores do Mr. FPGA para o Mistex, e poucos deles estão funcionando sem problemas. Temos que ter paciência porque até o momento este é um trabalho que o desenvolvedor Hans Berre está fazendo sozinho. Voltando a Tangmega 138K, ainda não está claro como vai ser exatamente esta substituição do Mr. FPGA, mas eu torço a favor de que ela seja mais uma alternativa para a comunidade, mesmo eu tendo optado por comprar outro modelo de FPGA. Eu não tenho absolutamente nada contra este modelo de FPGA e também não estou dizendo que o modelo não vale a pena, ou que tem especificações técnicas ruins. Por sinal, vamos para suas especificações técnicas. A placa conta com um FPGA Go-In Aurora 5, de modelo GW5-AST-138, contando com mais de 138 mil unidades lógicas, além da presença de alguns periféricos interessantes, como interface PCI Express 2.0, 12 PLLs, 2 ADCs, suporta até 376 pinos de IOs. O FPGA também possui dois processadores RISC-V RV32 e CMACFD com um clock de 800 MHz, com instruções estendidas de multiplicação e divisão de inteiros, instruções estendidas atômicas para condições de semáforo, instruções estendidas de ponto flutuante de precisão simples e precisão dupla, e também instruções estendidas comprimidas para 16 bits, para diminuir o uso da memória de programa. A placa Core receberá 1 GB de memória RAM DDR3, em dois chips de 512 MB da SK Hynix, e também dois chips de memória flash, conector para interface JTAG e mais alguns LEDs e botões. A placa DOC vem com dois conectores MIP para câmeras, um conector Ethernet Gigabit com controlador, dois conectores SFPs, dois conectores HDMI, um para entrada, outro para saída, três conectores XPMOD, um conector P2 para áudio, um jack para alimentação de 12V, um conector macho PCI Express X4, um conector RGB no header de 2mm e 54, um conector para fan de 12V, seis LEDs de usuário, seis botões de usuário, um conector header macho de 2mm e 54 para entrada de memória RAM, para que sejam colocados aqueles mesmos módulos de extensão de memória RAM do Mr. FPGA. Aqui neste vídeo você vê um módulo que possua aqui em minha residência. Existem diferentes modelos que acrescentam memória RAM, para que o Mr. FPGA possa executar uma maior diversidade de cores. Além disso, a DOC conta com um conector USB tipo C para interface JTAG e outro conector USB tipo C para interface USB diretamente ao FPGA. Infelizmente, nem o chip do FPGA e nem a DOC possuem um controlador USB, sendo necessário então escrever o módulo em HDL para interface, que deverá possuir velocidade máxima de USB 2.0. Caso você não queira escrever um core ou utilizar um pronto da comunidade, existe um IP core proprietário da Goin exclusivo para isso, que requer 1200 unidades lógicas para USB USB 1.1 e 1900 unidades lógicas para USB 2.0. Mas lembre-se que usando o core proprietário você será obrigado a usar a ideia oficial. Além disso, a DOC possui dois conjuntos de headers para acesso aos dois ADCs do FPGA e um header para conexão de alto-falantes. Minhas considerações finais a respeito deste FPGA são boas. O chip possui 22nm de litografia, uma quantidade de unidades lógicas compatível para projetos com o Mr. FPGA e boa opção de periféricos embarcados no chip. O preço é indiscutível comparado à placa DE10nano da Terizic, porém compatível com algumas alternativas oferecidas da Chemtech. A questão de como ela vai carregar os cores do Mr. FPGA precisa ser bem explicada, assim como as ferramentas de desenvolvimento da comunidade. Pelo histórico, a Goin não tem sido muito amiga dos desenvolvedores, que hoje fazem engenharia reversa nas Bitstreams para que possamos ter uma switch de código aberto. Se você residir no Brasil, relembro novamente a questão das novas regras de importação, que entram em vigor antes da data de lançamento anunciada da placa. Desta forma, agradeço a atenção de todos e até a próxima!